Nas trilhas de motobike, na subida, vamos lá, vamos contar aquela, você conhece aquela piada do papacai? Ah, não acredito, ah, acredito. Então, quando o Darwin chegou na Ilha Fernandinha, ele pegou, ele passou pela Isabela, né, aí ele encontrou o cormorão, aí o cormorão estava voando, aí ele perguntou para o cormorão, assim, pô, mas por que você não está voando? Parece que eu não sou o cormorão, eu sou um papo. Já foi fraquinho, já acabou. Mas o que ele não explicou, é como o cormorão foi parar na Ilha Fernandinha. Até hoje, não tem explicação. Tudo isso.